Fala galerinha do YouTube, Rafael Rodinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje como se sacar o forro de porta do Toyota Etios, tá bom galera? Antes de tudo, inscreve no canal, dá aquele like, tá? Se deu certo aí na sua casa, comenta no final do vídeo que isso aí me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? Então galera, esse carro é super simples, você vai precisar de uma Philips, uma fendinha, uma fenda pequena, tá? E uma espátula, tá bom? Ele vai ter um parafuso aqui, ó, na maçaneta, tá bom? Outro parafuso aqui, ó, na parte onde você pega pra fechar, tá bom? Nesse acabamento É, de parafuso só vai esses dois Depois você vem com a espátula aqui na lateral, ó, começando sempre por baixo, tá? Você vem com a espátula de silicone ou de plástico, tá? Pra que não venha arriscar a parte do acabamento da porta Vai descravando um aos poucos, tá? Descrava um lado e vem vídeo em movimento Mesma coisa até o outro lado, tá bom? Vou desmontar aqui e vou continuar o vídeo Então galera, nosso amigo Wilson Ramos aqui É, montador aqui da oficina já Tirou pra gente aqui, ó Super simples, tá? Esse carro nem precisa você Se preocupar em tirar os carros A parte do Dos cabos E a parte da fechadura aqui Tá bom? Parte das varetas, no caso Porque depois você vai Escrava, vai vindo escravando de um lado De onde você começou Vai indo pro outro Até aqui em cima, tá? Depois escravou, ó Super simples Tirou todos, ó Ele já escravou aqui na lateral Só pegar e puxar ela pra cima Tá, ó Puxou pra cima Saiu Muito simples, tá? Vem aqui com a fenda fina, ó Despluga Esses fios Os conectores Da parte da Do vidro da porta elétrica Tá, no caso do vidro elétrico E a parte da fechadura Tá bom? É isso aí, galera Não tem segredo, tá? Faz aí direitinho na sua casa E até o próximo vídeo